Gente, fui pegar lá os recebidos. Como vocês estão vendo aí, olha. Tô louca pra ver. Tem uma caixa que veio até personalizada, ó. Cheia de brilho. E aí, meus amores? Olha o que eu estou fazendo. Estamos pegando os recebidos, ó. O Correios. Tem bastante coisa lá. Tudo no nome da Nath. Ninguém lembra de mim, pô. Manda um negócio pra mim aí. Tô muito feliz de estar cantando aqui pra vocês nessa noite. E pra melhorar ainda mais a nossa festa, eu quero chamar uma... Saindo do bem sertanejo e tá me mostrando, ó. Tem dia que eu que explico. Agora, quem vai explicar qual é essa figura inusitada aqui de Black? Estamos aqui, né, num lugar maravilhoso. Voltando, um minuto. Olá, temos aqui um minuto pra te explicar o que é isso aqui. Isso aqui é uma obra incrível de um artista que eu não lembro. E é um marsupial. Na verdade, não é um rato, como as pessoas pensam. Não um rato, é um marsupial. É tipo um canguru. Entendeu? Parabéns sempre bem, com nós. Parabéns sempre a ter de vocês. Parabéns sempre a ter de vocês. A majestade está minha, a majestade está minha. A majestade está minha. Oh, 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 oh Obrigado.